Milena! Milena! Oi, Fernanda! Eu tô aqui lavando a louça, tô com esse pano de prato todo sujo e tô vendo esse daqui todo branquinho. Como é que tu faz pra deixar ele assim tão branquinho, tão limpo, sem gordura nenhuma? É muito fácil, gente! Você sabe como desencardir seu pano de prato? Não precisa ficar horas coarando no sol como antigamente na época da minha avó, né, gente? Também não precisa ficar horas fervendo uma panela de água pro pano de prato ficar branquinho, Fernanda! E como é que faz então pra poder... Só faz ser um milagre, né, Milena? Muito simples! Eu vou explicar pra vocês. Você vai pegar o pano de prato, vai simplesmente molhar, jogar o seu sabão aqui, tá? Fazer essa técnica aqui, passar o sabão bem no pano de prato, deixar bem com sabão, colocar no recipiente assim. Você vai levar ao micro-ondas e vai deixar por 3 minutinhos. Jura? E vai ficar assim branquinho igual a esse? Sim, por quê? Gente, é muito rápido lavar pano de prato hoje em dia. Vai largar toda a gordura que tem no pano de prato, vai soltar. Depois você vem com o pano de prato, enxágua. Ou se você tiver uns 10 panos de prato e quiser botar tudo de uma vez só, você vai distribuir, lógico, de acordo com o seu micro-ondas. E depois leva na máquina, bate e fica branquinho. Nossa, que ideia bacana. Então vamos lá, vamos colocar no micro-ondas que eu quero ver se vai funcionar mesmo, hein? Vamos nessa. Olha só, já vou levar ali pro micro-ondas. 3 minutos, né, Minela? 3 minutinhos. Quero ver se vai ficar branquinho. Já botei. Agora é só deixar os 3 minutinhos. Tá bom. O pano de prato pode ir ao micro-ondas no recipiente apropriado para o uso de micro-ondas, ou até mesmo naqueles saquinhos plásticos que a gente cumpre em mercado, no qual se pode levar o micro-ondas. Ai, que ótima ideia, Milana. Muito boa. Eu amo fazer isso. Na minha casa os panos de prato são branquinhos. Depois que eu desenvolvi essa técnica, não tenho mais pano de prato encardido. Por isso que eu adoro sempre te fazer perguntas aqui no canal Truques da Casa, porque você sempre tem dicas maravilhosas pra me dar. Ah, legal. Espero que você também goste, viu? Se você gostou de dicas de casa assim como eu e tá começando a administrar as coisas, não sabe direito como fazer, é só se inscrever aqui no canal que tem várias dicas bacanas. É isso aí. Milana, já acabou aqui. Pode tirar? Ah, deixa eu ver. Olha, já passou uns três minutos. Ótimo. Agora é só você pegar. Pegar com cuidado, porque tá quente, né? Sim. Se quiser, pode até deixar um tempo aqui antes de pegar até esfriar. Não tá tão quente assim, não. Essas meninas são Nutella, não aguenta nada, gente. Três minutinhos, não vai aguentar. Mas é sempre bom ter cuidado, né, Fernanda? Com certeza. Então, olha como ficou isso, gente. Parece que está aquarado. Olha, agora você pode deixar esfriar um pouco, né? Se não tiver com pressa, deixa esfriar um pouquinho. Isso aqui já vai ficando branquinho. E depois é só enxaguar. E tira toda a gordura? Toda, toda a gordura. Vamos lá, vamos pra pia. Vamos. Como eu disse, deixa eu ficar uns cinco minutinhos depois pra ficar mais branquinho. Só que como nós estamos gravando, nós vamos acelerar o processo aqui, certo? Olha como tá fumaçando, gente. Agora é só você esfriar um pouco aqui com a água. Dá aquela esfregadinha, ó. Só tá largando toda a gordura. Sempre com cuidado pra não queimar as mãozinhas, né, gente? Nossa, Fernanda, que tinta boa. E é rápido, né? Muito rápido. Esses truques que nós ensinamos aqui no nosso canal é muito bom. E facilita muito a vida das donas de casas, né? Você, assim como eu, com certeza tem uma vida corrida e precisa resolver os problemas domésticos rápido, né? Não é isso, gente? Então, eu também gostaria de dizer pra vocês que eu e a Fernanda gravamos com muito amor. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no nosso canal, dá aquele like e compartilha aí com os amigos, hein? Vamos lá, meus amores. Vamos ajudar o nosso canal a crescer. Então, viu? Agora é só enxaguar, né, gente? Pano de prato não precisa botar a maciante porque não tem que ficar cheiroso, né? E tirou todo o sabãozinho. Tira todo o sabãozinho, torce e já leva pra secar. Então, já enxaguei aqui, vou torcer. E agora é só botar pra secar, né, Ana? Isso, Fernanda. Aí você abre seu pano de prato, dá uma batidinha assim, ó. Pra ficar esticadinho. Olha que belezinha, ó. Nossa, ficou branquinho. Muito, é ótimo mesmo essa dica, olha. Nossa, Milena, tá muito branquinho. Muito mesmo, né? A dica é top ou não? Nossa, é demais. Muito, muito boa. Agora é só botar pra secar que vai ficar assim, branquinho igual a esse, né? Sim, exatamente. Abre esse pano aí, Fernanda. Aqui, ó. Agora vou botar esse aqui pra botar pra secar. Aproveitando e falando em pano de prato, vamos dar uma dica assim, é como é que a gente guarda o seu pano de prato, Fernanda? Vamos, com certeza. Após você levar o micro-ondas, deixar branquinho e seco, você vai pegar o seu pano de prato. Olha, sempre quando você terminar de lavar, dá aquele saco, sacode um pouquinho. Igual eu fiz agora naquele, igual eu fiz no outro. Daí você vai levar pra secar e depois que tiver seco, você vai pegar o seu pano de prato, dobrar, vou botar aqui em cima. Dessa forma e vai fazer isso aqui. Olha, e daí você vai guardar seus panos de prato empilhados dessa forma. Aqui a gente coloca nessa bandejinha e sempre que você for pegar, tá bem fácil e sua cozinha fica sempre organizadinha, não é isso, Fernanda? Nossa, que dica bacana, sim. Muito boa essa dica também, hein, Helena? Espero que todos tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de escrever um comentário aqui embaixo que a gente vai fazer mais dicas pra vocês. E se você tiver uma dica pra nos passar, será bem-vinda. Coloque nos comentários. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Oi, tudo bom? Olha onde nós estamos hoje. No Cristo Redentor. E se você quer acompanhar todo o nosso percurso até aqui e saber como que a gente fez pra poder vir, é só assistir aí o vídeo. Passa a passo. Para onde estamos indo.